Pelo menos 74 civis morreram e 116 ficaram feridos nos confrontos entre os separatistas e o exército ucraniano. Os bombardeios são intensos e ocorrem durante o dia e a noite. A Universidade Politécnica foi atacada e um professor ficou ferido. Outros dois disparos atingiram o prédio do Ministério Público, que foi ocupado por representantes da autoproclamada República Popular de Donetsk. Outra região dominada pelos separatistas, Lugansk, também é alvo do exército ucraniano. Pelo menos 22 civis já morreram na ofensiva. As autoridades locais afirmam que a cidade está em situação crítica, sem energia elétrica e água há 12 dias. Além disso, os estoques de comida e medicamentos estão chegando ao fim.